Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar de... É claro! Assassin's Creed Odyssey! Mas antes, já assassina o like pra dar aquela baita força se ainda não é inscrito. O que você tá fazendo, cara? Se inscreva! Dê uma olhada nos vídeos, veja lá. Se você gostar, fica com a gente, tá bom? É muito bom você aqui na real. Galera, quem tá patrocinando o vídeo de hoje é o maninho LucasKGB. Faça como ele! O botão Seja Membro tá aqui embaixo e você pode ajudar na linha de frente o canal a crescer e ganhar alguns benefícios aqui no nosso espacinho também. Galera, como vocês sabem, ontem, né? Finalmente lançou... É bom, tô gravando na quarta, então realmente, ontem lançou a DLC que nos faltava, galera. Pois é, a DLC O Julgamento de Atlântida, sendo aí o último capítulo do Arco Destino de Atlântida e está recheado de novidades. Está, meu, na real, falar bem a verdade pra vocês, é a DLC que eu mais estou gostando, cara. As outras foram legais, sim, beleza, mas, pô, Atlântida é incrível! E se você ainda não viu, vocês precisam olhar as nossas lives, cara. Tá aqui no canal, nós já gravamos e deixamos aqui a nossa jogatina, o nosso gameplay. Vai lá, espia, espero que vocês gostem. Bom, como vocês sabem, né? Toda DLC vem com habilidades novas pro seu personagem. E nessa DLC não é diferente. Temos aqui três novas habilidades. E como durante a live a galera perguntou, né? Pô, Calil, não tô achando, tal, mostra pra mim. Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês a localização de cada uma delas. que, assim como nas outras, é, você precisa, né, chegar até um lugar específico e interagir, né, com aquelas tabuletas grandes por nome de Revelação da Guardiã, tá ligado? Vocês já estão acostumados. Do mesmo jeito funciona aqui, então eu vou mostrar pra vocês onde estão as três Revelações da Guardiã, beleza? A primeira delas, galera, vai estar bem lá no topo do mapa, chamado Revelação do Titã, tá? É uma caverna, beleza? Como vocês podem ver aí na imagem, é uma caverna. Basta você entrar, vai ter alguns guardas ali pra você enfrentar. E no final dela, você vai encontrar a Revelação da Guardiã pra poder interagir e assim receber a primeira das três habilidades. Essa habilidade, galera, pra falar real pra vocês, eu gostei bastante. As três, na verdade, né? Mas essa daqui é legal, meu, que ela se chama Punição de Cronos, tá? E ela é uma melhoria da habilidade chamado As Armas, né? Que é onde você dá um sinal e o seu companheiro, seu amigo, seu tenente, enfim, vai lá e dá um ataque, né, no inimigo que você tiver na espreita. Aqui acontece a mesma coisa, porém, você vai sumonar uma réplica idêntica ao seu personagem, né? E ele vai atacar também furtivamente, só que causando 100% de dano de assassinato, caras. É muito legal, eu usei bastante e confesso pra vocês que como o meu dano de assassinato não é dos melhores, na maioria das vezes eu tive que ir lá e terminar o trabalho, né? Então vocês já fiquem sabendo disso aí. Se não tiver com um dano bacana de assassinato, ele vai sim causar 100% do dano que você tem, mas pode ser que perto do personagem que você esteja enfrentando isso não seja tão significativo. Porém, o dano ainda assim é alto, você vai lá e acaba com ele em um ou dois ataques. A próxima revelação, ela vai estar no canto inferior esquerdo, galera. Também numa caverna de nome Revelação da Guerra. Assim como na caverna anterior, isso não vai mudar, você vai lá, enfrenta alguns inimigos, no final dela vocês vão encontrar a tabuleta, né? Vão interagir e a habilidade vai estar disponível. Essa habilidade se chama Ira de Ares e ela é também uma melhoria da habilidade Anel do Caos. Galera, aqui, mano, é muito divertido. O personagem, né, ele vai pegar a lança, vai cravar ela no chão e todo mundo que entrar ali, galera, vai ficar por 14 segundos travado. O cara vai ficar lento, em câmera lenta e tal. E nisso, você vai lá e arrebenta o cara, aproveita, arregaça mesmo, porque depois que esse tempo acabar, eles vão receber mais 250% de dano de combate e mais 50% por cada inimigo que entrou ali depois que você ativou, mano. Então, o bagulho é muito louco, eu gostei, usei bastante também. E super aconselho vocês a ir lá já de cara na DLC buscar, porque vale pra lá de a pena. Vale muito, é legal. Por fim, pessoal, no seu canto inferior direito, temos a última caverna de nome Revelação das Bençãos. Mesmo esquema, as cavernas são geralmente iguais, tá? Vai lá, mata os malacas que tiver lá dentro, interage e pega a revelação. A habilidade Benção de Cronos, ela é também uma melhoria da habilidade Ataques Venenosos. Então, galera, como é que funciona? Conforme você ativa ela, né? Você fica aí por 15 segundos recebendo 50% a mais de adrenalina quando você causar dano no inimigo. E ela é muito bonita, cara, que tipo, a cada facada que você dá nos caras, mano, sai um raio, um feixe, né? De luz bem longo, permitindo o alcance ainda maior. Como tá dizendo ali embaixo, vocês podem ver, durante esse tempo você fica imune à adrenagem de adrenalina dos Zissos e a efeitos congelantes. Isso é muito importante na DLC, acreditem. Como recompensa por agora ter desbloqueado todas as habilidades disponíveis no jogo, você libera, sim, a conquista, né? O troféu de nome reunindo toda a força. Muito bom. E se você busca a platina, meu, é de lei você fazer isso aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí na localização da galerinha que tá começando a jogar agora. E, meu, se vocês curtiram, como eu falei, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, interagir também nos comentários, que é muito importante, beleza? Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Lil é mais ativo, e lá a gente vai trocar ideia. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.